É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor E sentirmos Sua presença no calor do nosso irmão Queridos paroquianos e paroquianas da paróquia Nossa Senhora de Lourdes De Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho Nós, no sábado 17 passado, tivemos a alegria de retomar as atividades religiosas Na Usina Liberdade, na capela dedicada a São Miguel Arcanjo Com a missa muito bonita, celebrada, com a presença de vários paroquianos Representada pelas comunidades de Charneca, Engenho Novo Messeis e a própria Pirapama Como também alguns coordenadores e pastorais estavam presentes E também está presente o casal responsável desta comunidade aqui de Liberdade O Senhor Luciano e a Senhora Eliane, que são responsáveis pela capela Então nós temos a grande alegria de estarmos aqui retomando as atividades Nesta esperança de reunir os cristãos católicos da mesma Para melhor servi-los e eles melhor também servir a Deus vivendo a sua fé cristã católica Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós, a Mãe de Jesus 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 Amém.